A presidência solicita aos senhores deputados que façam seus registros biométricos no terminal para, tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença se foi computada. Precisa mudar, não justifica tanta coisa para mandar o pessoal bater presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a prestar matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e debater sobre a permanência da fazenda experimental da Empresa de Pesquisa Correcuária de Minas Gerais, Epamig, no município de Itabira. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de aparecer sobre proposições de sujeitos à apreciação de plenário. A presidência retira da pauta os projetos apreciados em reunião anterior, PM nº 4.876, 2017, 2.480, 2015 e 5.438, 2018, bem como todos os requerimentos de segunda fase. Retira também ainda o PM nº 4.877, de 2017, por falta de pressupostos regimentais. Em discussão... Não, agora eu preciso declarar o projeto de lei. Esse aqui? Projeto de lei nº 3.154, 2016, em segundo turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade e disponibilidade de produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndoas de supermercados, hipermercados, atacadistas, investimentos, varejistas, congêneres. Na condição do relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposição epígrafe visa dispor sobre a obrigatoriedade da disponibilidade de disponibilidade de produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndoas de supermercados, hipermercados, atacadistas, investimentos, varejistas, congêneres. O projeto foi aprovado em primeiro... em plenário, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, com emendas nº 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Volto agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 9º, do regimento interno. Nos termos regimentais, segue a redação do vencido em primeiro turno, que é parte deste parecer. Já vou direto na conclusão, porque esse projeto já é de conhecimento da maioria. Pelo apresentado, somos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei nº 3.854, 2016, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido e pela rejeição do vencido. Substitutivo nº 1 obriga hipermercados, hipermercados, atacadistas, estabelecimentos, varejistas, congêneres, a disporem de local específico para a venda de produtos provenientes da agricultura familiar. A Assembleia, a Assembleia, você viu o restante? A Assembleia Administrativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O supermercado, supermercado, atacadistas, estabelecimentos, varejistas, congêneres, estabelecimentos, estados, disporão de local específico para a venda provenientes de produtos da agricultura familiar, conforme o regulamento. No parágrafo 1º, a comprovação de origem dos produtos que se refere ao CAPT, será atestado pelo seu ou certificação específica, conforme o regulamento. No parágrafo 2º, a obrigação prevista no CAPT pode ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias. Impossibilidade de apresentação pelo produtor do documento de identificação da agricultura familiar. Inviabilidade de fornecimento regular e constante de produtos que se refere ao CAPT. O artigo 2º também, o descumprimento do disposto no artigo 1º, sujeitará e fratou as sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 3º. Esta vem entre em vigor 180 dias após a data de sua publicação. O projeto de lei também, em primeiro turno, 4.736, de 2017, é o relatório de autoria do governador do Estado, esse é o projeto, senhor. O projeto de lei, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei, em epícrafo, encaminhado por meio das mensagens nº 302, de 2017, institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de Minas Gerais. O projeto foi distribuído nas comissões de condição de justiça, de agropecuária e agroindústria e do trabalho também, e também da previdência social e da assistência social. Transcorrido o prazo da Comissão de Constituição e Justiça, para apreciação da matéria, sem que houve manifestação, quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade, legalidade da proposição, vem agora o projeto a essa comissão, para a deva receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do regimento interno. A conclusão está desse tamanho? Diante do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei nº 4.736, de 2017, no primeiro turno, com o substitutivo nº 1, a seguir redigido, que será encaminhado a todos os deputados. em discussão, na condição de relator, passo a emitir, em discussão o parecer, para discutir com a palavra, encerra a discussão, em votação o parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E agora? Isso aqui agora? Já vai, né? Pode ir aqui? Pode ir aqui. Bom, então, o PL número, são reabertos os trabalhos, o PL número 3.854, 2016, no qual eu fui o relator, volto a colocá-lo em discussão. Discussão o parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Ok? Ok, deputado, antes a gente errar a presença. Não, vamos chegar lá aí. Agora, eu quero ver a lixinha de convidados. Não, mas esquenta a cabeça, não, vamos embora. Passa a primeira fada, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater sobre a permanência da Fazenda Experimental de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e Ipamig, no município de Itabira. Temos aqui os convidados, que estamos convidados para subir aqui à mesa. Dr. Rui Werneck, que é o presidente da Ipamig. O Trazilbo está aqui, não, não é? Ah, é você que eu confundo. Trazilbo José de Paula Júnior, diretor de Operação Integra da Ipamig. O Carlos Henrique Silveira Souza, que é produtor rural, está presente? Carlos Henrique, está presente? Jovem aqui, então. Também o Evandro Ares, a ver a maior presença do Sindicato Rural de Itabira. O senhor William Sampaio Gaziri, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Itabira. que está representando aqui o prefeito Ronaldo Magalhães, meu grande amigo, prefeito de Itabira. O Sérgio Amaral, que é secretário municipal também de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Itabira. Vamos lá. Agora eu passo a palavra ao deputado Gustavo Santana, que é o autor deste requerimento, que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Primeiramente, cumprimentar nosso presidente da Ipamig, Rui. Os demais já foram citados aqui, obrigado por ter feito parte, atendido o nosso convite. Mas essa audiência pública, quando eu fiz o pedido na comissão onde faço parte, era para discutir a paralisação da Ipamig na fazenda experimental no campus de Itabira. Essa fazenda experimental aí com a Ipamig, já tem mais de 10 anos, que faz um trabalho em Itabira, onde tinha uma estrutura que fornecia cursos, palestras, dia de campo, treinamento em várias áreas, atenderam mais de 1.600 produtores da agricultura familiar por ano, atividade de pesquisas, como cana-de-açúcar, bovinocultura, civicultura, milho, feijão, e, principalmente, os bovinos da raça de leiteiro. E, com a saída, tanto Itabira e região, vai perder aí os pequenos produtores, que vão ficar sem respaldo tecnológico, de treinamento e capacitação, perde as cidades, tanto de Itabira e região, e o projeto do futuro parque tecnológico, que estava pensado juntamente com a Universidade Federal de Itabira, Unifei, o objetivo era criar um centro de excelência em pesquisa de agropecuária. Sabemos o tanto que essa fazenda é experimental para os produtores rurais de Itabira e região, pela capacitação que era feita, pela tecnologia, aonde ensinavam eles a produzir com nível melhor de qualidade. Então, eu pedi a essa audiência pública e gostaria de ouvir aqui os convidados para a gente tentar entrar no consenso e ver se a gente consegue a permanência da EPAMIG em Itabira, na Fazenda Experimental. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Agora, quem que se sugere que use a palavra primeiro, o doutor Rui? Não, não, não. Então, vamos para... Presidente do Sindicato Rural. Então, está com a palavra o senhor Evandro Agis Avelar, presidente do Sindicato Rural de Itabira. A EPAMIG é de suma importância, principalmente no momento que a Vale está anunciando a exaustão das minas de Itabira. E nós precisamos diversificar a economia, seria outra coisa, sair da eterna dependência da Vale. Tudo em gira em torno da Vale. Itabira, com um município de 1.247 km², considerado desses 94% que construíram de área rural, seria a Fazenda São Lourenço, onde a EPAMIG tem esse campo experimental de Itabira. teria um ponto de pesquisa e unidade demonstrativa para toda Itabira, além da região, que também convidamos a MEP, a Associação dos Municípios do Médio de Peracicaba, que também desfrutarem das pesquisas do desenvolvimento da EPAMIGA nessa fazenda. É de suma importância que a EPAMIGA continue lá conosco e ver com o doutor Rui, com a EPAMIGA, quais as dificuldades para procurar sanar para poder continuar com esse trabalho importantíssimo que tem lá em Itabira. Porque Itabira, no último censo agropecuário, estabelecimentos rurais tem em torno de 1.620. Então, você vê como é a importância dessa entidade de pesquisa para a nossa região. Muito obrigado, senhor Evandro Luários Avelar, que é presidente do Instituto Rural de Itabira. Agora, com a palavra, Carlos Henrique Silveira Souza. Ele é produtor rural. Eu vou ser breve, presidente. Na verdade, eu vou deixar mais para explanação dos secretários. Eu tive a honra de participar junto ao deputado José Santana, pai do ilustríssimo deputado Gustavo Santana, para a idealização da EPAMIGA em Itabira. Isso em meados de 2007, 2008. E Itabira já deu muito para Minas Gerais, presidente, e para o Brasil. E nós hoje estamos aqui, eu sou filho de Itabira, com muita honra, estamos aqui hoje para pedir à EPAMIGA que reveja e que reconsidere essa questão nossa, da nossa cidade, porque nós precisamos da entidade lá, principalmente para a questão dos produtores rurais, e, no futuro próximo, um convênio, uma parceria, com a Universidade Federal de Itajubá, de Itabira, que está em Itabira, Unifei Itabira, para que a gente possa estar desenvolvendo a tecnologia que vai ser um avanço para a nossa região e para Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos Henrique Silveira Souza, que é produtor rural no município de Itabira. Agora, Sérgio Amaral, secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo de Itabira. Boa tarde a todos. Estive, quando a EPAMIG chegou a Itabira, estive presente, nos trouxe uma grande alegria, foi o momento que nós precisamos e precisamos ainda de diversificar a economia da nossa cidade, da nossa região. Itabira vive hoje exclusivamente da mineração. Há mais de 70 anos, a Vale explora as nossas terras e temos uma extensão rural fantástica em Itabira. São 96% do nosso município voltado para o campo. E precisamos que a EPAMIG permaneça na nossa cidade. Temos grandes projetos. Estamos implantando um parque tecnológico. Com certeza, ela vai ser inserida, já está inserida nesse processo. E temos a necessidade da permanência dessa instituição em Itabira, que muito nos alegrou e tem nos alegrado bastante. Precisamos de fortalecer esta parceria para que nós possamos continuar, que a nossa cidade tenha realmente um futuro fantástico que a gente espera para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu faço um apelo a todos vocês que nos ajudem a essa retomada desse empreendimento, que nós não podemos perder o que nós conseguimos com tanto esforço. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Sérgio Amaral. Agora, com a palavra, o William Sampaio Gazir, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento de Itabira. Boa tarde a todos. Essa fazenda Itabira, ela já tem 80 anos. Ela iniciou em 1948, através do Ministério da Agricultura, fazenda modelo, e funcionou durante muitos anos. Depois, ela teve outros gestores. Antigamente, teve a Camigui, ficou lá um bom período. A prefeitura tocou com o recurso próprio e já há 10 anos a Epamig está lá. Então, a gente luta para manter essa essência com a qual ela foi criada, para a qual ela foi criada, que é servir como uma fazenda modelo. E nada melhor do que ter uma empresa com a excelência que tenha a Epamig tocando esse projeto. E, para ele ficar mais viável, já foi feito um convênio entre três instituições para, através da terceira instituição, que seria a Prefeitura, a Epamig, e uma terceira instituição, que é a Associação dos Produtores, a Prefeitura aportar recursos diretamente nessa fazenda. Mas, o que a gente pôde observar e constatou que esse convênio, ele ficou, depois de experiência de tocar com ele, observamos que ficou um convênio antioperacional. Então, ele, apesar de ter um bom intuito, ele não deu muito boa dinâmica à fazenda. Então, teve muitas dificuldades operacionais através desse convênio. culminando aí com as partes, concluindo que era melhor a gente estudar um novo convênio com uma instituição mais forte, que, no caso, seria com o Sindicato dos Produtores Rurais, cujo presidente está presente aqui agora. Através da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar, que é uma instituição frágil, ela pediu muito que ela faça essa gestão. Então, ficava um convênio limitado e de difícil operacionalização. Então, chegou-se à conclusão que a gente deveria migrar de convênio, fazer um novo convênio, mais, que desse mais fluência mesmo, e mais dinâmica às operações da fazenda. E, nesse momento, com dificuldades de todas as partes, nós consensamos em finalizar lá esse convênio, até mesmo para poder liberar a Associação dos Produtores da Agricultura Familiar, porque ela é vinculada ao PAA, ao PNAE, e estava ficando difícil para ela operar tudo. E a nossa intenção é, como disse o presidente do sindicato dos produtores rurais aqui de Itabira, vamos ver quais as dificuldades que ocorreram, quais os pontos críticos, para tentar eliminá-los nesse próximo convênio. A gente migra de convênio, ou faz um novo convênio, ou migra de um novo convênio. Mas o nosso interesse, hoje nós já temos um pool de empresas, com três, um pool de instituições, com três universidades, mais a Emater, mais o IMA, mais a Associação Comercial, o Sindicato, todos juntos, e queremos a Ipamig, para a gente dar continuidade e não perder a essência dessa fazenda, modelo que já tem 80 anos, e a gente não pode deixar perder, porque, se a gente não der continuidade, ela vai ser destinada a outro objetivo. Então, eu acho que foi muito feliz a fala do presidente do sindicato, ao dizer que a gente deveria aproveitar essa comissão e ver quais foram as dificuldades operacionais mesmo, e tentar saná-las, e a gente adita, muda o convênio, e tenta superar essas dificuldades nesse momento, porque, a bem da verdade, está um momento de austeridade para todo mundo. O que a Prefeitura pôde aportar de recursos, ela aportou, e a Ipamig que pôde também, mas está um momento difícil, então, é um momento de a gente somar esforços e ver quais as dificuldades e passar por cima delas. Por enquanto, é só isso. Obrigado. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o senhor Trazilbo José de Paula Júnior, que é diretor de Operações Técnicas da Ipamig. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos os presentes. É importante a gente fazer um pequeno retrospecto da história da Ipamig com os seus campos experimentais. Desde o início da Ipamig, nós temos trabalhado nesse modelo, a sede em Belo Horizonte, unidades regionais, atualmente são cinco, e campos experimentais no Estado. Nós tivemos um presidente, na década passada, que era muito municipalista e tinha um objetivo de chegar a 50 campos experimentais no Estado, e, realmente, se a gente tivesse condição de ter feito concursos e uma renovação da nossa equipe, poderia ter sido uma ideia excelente de a gente espalhar equipes e tecnologia para o Estado. Infelizmente, com a impossibilidade de renovação do nosso quadro, nós não conseguimos avançar a questão de expandir os campos experimentais. Na verdade, essa é uma discussão interna nossa, muito grande, de como apresentar para o Estado de Minas Gerais as nossas tecnologias num modelo enxuto, num modelo em que poucos campos experimentais, mas que seja um modelo que esses campos realmente repassem as tecnologias de modo eficiente e de modo que essas tecnologias cheguem ao produtor. Então, num momento de planejamento, hoje nós temos 24 campos experimentais e a gente olha para os nossos campos e vê que nós podemos, que muitos deles podem funcionar de uma maneira muito mais eficaz se nós tivermos condição de melhorar a equipe, de voltar a ter o concurso. Nosso último concurso foi em 2004 e a gente espera que nesse novo governo haja sensibilidade para essa questão. Nós estamos trabalhando para isso, com planejamento estratégico, para poder conseguir avançar com esses campos experimentais e a expansão desses campos no Estado ser feita num modelo que demande o mínimo de mão de obra, o mínimo de presença de estrutura de administrativa, de apoio, de pesquisadores. Então, a gente tem estudado alguns modelos que provavelmente vão atender essa demanda de uma maneira muito mais eficiente. Hoje, nós temos uma concentração dos nossos campos experimentais na região sul de Minas, um pouquinho na zona da mata, um pouquinho no centro de Minas, pouco na região triângulo e praticamente na região norte também alguma coisa, mas na região noroeste de Minas, nordeste, leste de Minas, nós não temos campos experimentais. Já tivemos um campo experimental muito bom em Governador Valadares, que foi inclusive invadido pelo Movimento Sem Terra há alguns anos atrás, mas essa, por exemplo, é uma região que demanda uma presença física da Ipamig. E para essa região, que é estratégica para a gente ter uma presença, um campo experimental, por causa da distância, o estado é muito grande, mesmo para essa região, nós não estamos pensando no modelo de campo experimental, no modelo que nós temos esses 24. Para essa região do nordeste de Minas e para o leste de Minas, nós temos, nós começamos esse ano, de 2017 para cá, na verdade, um modelo chamado Unidade Demonstrativa, que é um modelo em que a gente tem parceiros, geralmente universidades, prefeituras, escolas, em que as unidades são montadas pela Ipamig, e os pesquisadores estão disponíveis para palestras, para passar semana, para passar um determinado tempo fazendo capacitação, fazendo pesquisa participativa, junto com a EMATER, junto com os sindicatos, junto com produtores, mas aquela estrutura de um, de dois hectares, essa estrutura, ela recebe apoio de mão de obra de quem está lá presente. Então, por exemplo, nós montamos uma unidade demonstrativa em Teoflotone, em parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG, então, essa estrutura está dentro do Instituto, tem o apoio da Prefeitura, tem o apoio do Instituto, tem vigia, tem segurança, tem mão de obra, de apoio, nossa equipe, periodicamente, vai lá, o pessoal da irrigação, o pessoal do café Conilon, o pessoal das hortas agroecológicas, que foi a demanda da região. Na semana que vem, nós vamos inaugurar uma unidade no leste de Minas, essa não foi feita em parceria com o Instituto Federal ou com a Universidade, mas foi feita em parceria com a Prefeitura, talvez num modelo que se assemelhe mais à realidade de Itabira, e também com cooperativas, com sindicatos da região. Também no mesmo modelo onde a unidade demonstrativa cumpre esse papel de transferência de tecnologia, junto com a Imater, e a região não deixa de ser atendida. Então, quando a gente olha para o modelo que funciona em Itabira, onde a gente tinha uma pequena equipe, onde a Prefeitura não conseguia colocar mão de obra de apoio, onde nós também não conseguíamos colocar mão de obra de apoio, então foi nesse sentido que, em consenso com a própria Prefeitura, nós chegamos a um acordo, o contrato já ia vencer agora no início de 2019, em maio de 2019, nós chegamos à conclusão que era melhor a gente finalizar nesse formato. E eu fico feliz de ver a demanda que foi nos apresentada, certamente, a IPAMI tem todo o interesse de expandir suas atividades, principalmente para essas regiões menos atendidas, nós temos sensibilidade para a região de Itabira, que é uma região mineradora, que precisa realmente do apoio, que a agropecuária pode realmente fazer a diferença, mas que seja em um novo formato. Acho que nós estamos falando mais ou menos a mesma língua aqui, todos que falaram até agora, e nós podemos caminhar para esse atendimento num formato em que a mão de obra, principalmente, e a parte estrutural não seja nossa responsabilidade por causa dessa deficiência que nós temos e a impossibilidade de conseguir essa mão de obra num prazo curto. então nós vamos precisar de concurso e tudo mais para nos equiparmos novamente. Mas nós estamos à disposição, nossa equipe está aqui, a chefe da nossa regional centro-oeste, nossa chefe administrativa e a gerente que trabalhou lá nesses últimos meses. Então, a gente espera que, com discussão e com conversa, a gente possa chegar num modelo em que nós consigamos atender e que a região realmente continue recebendo esse atendimento. Obrigado. Muito obrigado por trazer o José de Paula Júnior, diretor de operações técnicas da Ipamiga. Agora, com a palavra, o presidente do Dr. Rui Silva Werneck, presidente da Ipamiga. Boa tarde a todos. Caro deputado Antônio Carlos Arantes, meu caro amigo deputado Gustavo Santana e caros colegas. Eu, ouvindo a fala de todos, eu fiquei, assim, muito feliz em saber que existe um consenso de que a demanda por tecnologia é grande, é relevante. Eu sou pesquisador há 37 anos, da Embrapa, há quatro anos, cerca de quatro anos, na Ipamiga, e eu, efetivamente, vejo que a tecnologia que tem feito a diferença no nosso setor agrícola é mineiro e brasileiro. Quando o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária foi criado, em 1974, o Brasil era um grande importador de alimento e hoje nós somos um grande produtor, um grande exportador e cada dia produzindo mais e melhor, alimento de melhor qualidade e tudo mais. E isso é boa parte de toda essa evolução decorrente da tecnologia. E a Epamig tem essa missão de disponibilizar essas tecnologias para o setor agrícola mineiro, em parceria com as diferentes instituições. Hoje temos excelentes trabalhos com a Embrapa, com as universidades federais, universidades mesmo privadas. E, no caso de Itabira em específico, mais ou menos, repetindo um pouco do que o meu diretor disse, que ele também é da casa, ele tem 26, né, trazendo, 26 anos de Epamig, nós, esse convênio com o município de Itabira e região, ele utiliza de uma área que pertence à União. É uma área nobre, uma área muito importante e que estava cedida, ou está cedida para o município para a execução de trabalhos desse nível. Então, a área física para a execução de trabalhos, tanto de pesquisa como de transferência de tecnologia, continua e continuará no município de Itabira. Agora, o que nós observamos, deputado, nos últimos anos, é que, operacionalmente, o convênio estava difícil de ser executado. A Epamig tinha o compromisso de colocar sua equipe técnica, ela tinha e tem condições de colocar, mas as dificuldades de colocação de mão de obra de apoio que um campo experimental, todos os senhores sabem, precisa de pessoal de apoio. As dificuldades serão muito grandes. Como o Willian disse, a PAF, ela não tem no estatuto dela a possibilidade de contratar mão de obra. a prefeitura, como a Epamig, não tem condição de contratar mão de obra de apoio. Então, o que se pensou? De forma consensual, está vendo as dificuldades ao longo do tempo pela falta de mão de obra de apoio, que, ao longo dos últimos, sei lá, 12, 24 meses, nós estamos desaparecendo bem patrimonial, tivemos invasão, etc. Então, vendo essa vulnerabilidade, nós achamos, por consenso, que seria o ideal nós interrompermos esse convênio e pensar um novo modelo envolvendo outros entes. Alguns outros entes como um ente que tenha condição de fazer uma boa gestão da área física, que possa contratar mão de obra de apoio, e a EpaMig, como a Prefeitura e como todos os participantes, universidades, vão continuar dando todo o apoio tecnológico. Hoje, nós temos um grande estoque de tecnologias para o setor agropecuário que estão à disposição. A EpaMig tem plenas condições de atender essas demandas lá na região. É claro que sempre podem surgir algumas demandas específicas de tecnologia, mas a grande maioria das demandas a EpaMig já dispõe dessas tecnologias e é apenas criar mecanismos de fazer a transferência dela lá para a região. Então, o que está se pensando não é que a EpaMig está abandonando o município, não, viu, deputado? De jeito algum. Nem poderia. Como o doutor Trazimo disse, nós estamos procurando novos modelos de atuação, como essas unidades demonstrativas. Estamos, por exemplo, no dia 18, inaugurando uma unidade demonstrativa no município de Ipanema em que o município vai dar todo o apoio, assim como a EmaTer, como o Ima, a EpaMig vai levar as tecnologias e a equipe técnica para dar a sustentabilidade a todo o suporte tecnológico. Então, é um novo modelo que nós estamos pensando, em que nós vamos ter um gestor da área física para cuidar do patrimônio. A União está totalmente disposta a liberar ou manter a seção da área para utilização para esse fim. A União não vai tomar a área física, e a EpaMig pode entrar nesse novo modelo de convênio como dando suporte tecnológico. Então, eu acredito que é muito relevante a demanda, não é uma saída da EpaMig do município, é realmente um novo modelo de atuação que eu acredito que, com certeza, em poucos meses nós conseguiremos desenhar e colocar a implementação. muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rui Werneck, presidente da EpaMig, aí pela sua manifestação. Agora eu vou fazer alguns, esquecer alguns comentários. Primeiro, a importância da EpaMig, eu que convivo com a EpaMig já há mais de 30 anos, lá na minha região de São Sebastião do Paraíso, e vemos a grande evolução tecnológica, principalmente do café, que vai à fazenda, a prioridade dela está em café, mas também tem uva, inclusive, eu vou produzindo vinho de excelente qualidade, milho, soja, experimento também confinamento, tanta coisa boa lá que faz a diferença. É uvicultura, começando também em São Sebastião, mas no sul de Minas tem muita a parte de uvicultura. É a EpaMig é fundamental. Mas o que a gente tem visto, eu vou falar que não é da agora, não, isso é coisa de 20 anos onde eu passei a participar mais ativamente dentro das fazendas, sempre os mesmos problemas, falta estrutura, falta pessoal, falta custeio, é aquela coisa toda. Então, o pesquisador vira trabalhador braçal, a secretária vira, tem que lavar banheiro, tem que varrer terreiro, mas é, por que essas pessoas fazem isso? Porque são pessoas diferenciadas, são pessoas que amam o que fazem, e pesquisa é uma paixão. Eu sou ligado ao café, vi a evolução das variedades, das vinhagens, quanto que evoluiu, mil, então, nem se fala, lá na minha região, por exemplo, quando se fala de café no Brasil, grande parte dessas variedades novas, vinhagens novas, saiu de lá, triplicando produtividade, então, o ganho é muito grande. e o que mais me deixa até chateado, sabe, o deputado Gustavo, isso não é coisa do Pimentel, não, é coisa dos governos, a hora que eles pegam o orçamento, vê saúde, educação, pessoal, acabou de ir, não tem mais nada. E aí não sobra nada para quase mais as outras dotações orçamentárias. Quando se fala pesquisa, então, aí você pega do bobo, é 1% vai para a pesquisa. Aí você sabe, 1% para a pesquisa da agropecuária, você tem um orçamento de 100 bi, 1 bilhão é um dinheirão, é um bom dinheiro. Mas não é 1% do bobo total. Na realidade, aquele 1% vai para todas as pesquisas, vai para a FAPEMIG que faz o rateio. mas o que a gente tem visto, e não é no mandato de Pimentel, não, isso vem para trás, a FAPEMIG sempre esteve nas mãos de pessoas que deixou a pesquisa agropecuária em segundo plano. Esse pilar que mantém o Estado vivo, ativo, que faz a diferença, essa pesquisa que multiplica muito mais do que qualquer outro setor, sempre fica, não vou falar nem em segundo plano, fica em décimo plano. Inclusive com brigas que eu tive até a ponto de ter constrangimentos na própria FAPEMIG. Foi com você, não, e o Rui? Na FAPEMIG. E não foi também agora nesse mandato, não. Mas a verdade é que, e nós temos aqui, estamos tratando, um projeto que nós iniciamos, o trabalho dele aqui, eu e o Gustavo, e quando você for reeleito, vamos trabalhar para o ano que vem, que é garantir 10% do dinheiro, do 1%, garantir pelo menos 10% para a FAPEMIG. Aí daria um salto grande, facilitaria, facilitaria muito os trabalhos da FAPEMIG no Estado, e aí uma fazenda como essa poderia ter mais recursos também. Então, apesar de que, depois que eu coloquei esse projeto, o próprio Dr. Rui falou que colocou o bode na sala e apareceu outros recursos que ajudou. Mas sabe que o ideal é que tenha recursos que tenha mais tranquilidade para os pesquisadores trabalhar a ciência, trabalhar a pesquisa, e as coisas que são, não precisam ser pessoas, formadas na área, sejam trabalhadas por outras pessoas. Então, vamos pensar nisso, sabe, deputado Gustavo, para nós trabalharmos esse projeto de valorização da pesquisa agropecuária para o próximo mandato. Enfim, agora, quando se fala de criação de um novo formato de parceria, de um novo contrato, está faltando 24 dias para o fim do mandato Pimentel. Então, eu não sei até que ponto a hora é agora, porque nós não sabemos quem vai ser o secretário. Será que o secretário que está chegando aí não vai querer privatizar, é para mim também, não vai querer vender as fazendas todas? Não estou falando mal, não, eu confesso que eu acho que o Zema está preparado para fazer um grande governo e eu quero ajudá-lo. E torcemos e faremos a nossa parte, porque se o governo do Zema for mal, quem vai mal é o Minas Gerais inteiro, quem vai mal vai ser vocês, os servidores públicos que já estão tendo dificuldade de receber. Mas ele falou muito em estado mínimo, mínimo, mínimo. e aí será que fazenda experimental, será que uma IPAMIG entra nesse estado mínimo e de qual o grau de prioridade? Então, acho que está chegando aí, falta 20 dias, pouco mais, parece que segunda-feira deve anunciar o secretariado, deve anunciar o secretário de Agricultura, nem sei se vai ser secretário de Agricultura, que vai fazer fusões, se vai ser esse, o nome, e eu não estou falando assim de forma pejorativa, não, estou falando que precisa acertar e que nós queremos ajudar, você falar que vai diminuir o secretário pela metade, eu acho que está correto, porque a Agricultura foi um erro, criou-se onde uma com pouco recurso e coloca duas, a verdade é, nós temos duas secretarias em Minas, praticamente discutindo quase com os mesmos assuntos, então, precisamos, no nosso entendimento, é agora assim que até poderia transformar em requerimento, deputado Gustavo, não temos coro para votar, mas já poderia eu e você assiná-lo, se você tiver interesse, achar que é válido, para que esta comissão já possa, assim que for anunciado o nome que cuidará desse setor, nós já levarmos a ele as nossas, não vou falar nem preocupações, levar a nossa intenção de parceria, de estar juntos e qual que é o pensamento, qual que é o pensamento que se refere em todos os sentidos do agro, e com ênfase também essa importância da pesquisa agropecuária em Minas Gerais, tendo a IPAMIG como a principal entidade que representa. Então, mas está aí, até poucos dias, e também, posteriormente, a hora que tomar posse também ter esse diálogo, essa discussão, onde possamos não diminuir ações de pesquisa, mas, ao contrário, ter prioridades, atenção e recursos para que a pesquisa possa ser valorizada em Minas Gerais. Tenho aqui... Fica à vontade, doutor Rui, com a palavra. Concordo plenamente, é claro que o novo governo que vai assumir, a gente sempre fala, numa canetada, naturalmente, com a participação da Assembleia, com a avaliação da Assembleia, o governo pode propor alterações no sistema, mas, na minha visão de 37 anos de pesquisa, e pela relevância da pesquisa agropecuária para o nosso Brasil, você vê, hoje, o sistema da agricultura mineiro, ele tem um orçamento que não chega a 0,6%, e cerca de 40% do PIB do Estado vem do agronegócio. Então, você vê, é um gap muito grande. Então, nós temos, sim, que rever todo esse processo. Um outro item que eu queria colocar, nós estamos publicando na próxima semana, nós fizemos esse ano, no ano de 2016, fizemos uma publicação e agora estamos liberando uma segunda publicação em que nós avaliamos o impacto econômico de 38 tecnologias desenvolvidas pela Ipamig. 38, de mais de 100 foram escolhidas aquelas tecnologias em que nós temos total controle sobre a área utilizada da tecnologia, qual o impacto que ela trouxe, qual o percentual que a Ipamig contribuiu, e essas 38 tecnologias trouxe um impacto em 2017 de quase um bilhão de reais. O governo aplica na Ipamig em 90 milhões de anos. 38 tecnologias trouxeram um impacto em 2017 de mais de 10 vezes o que o governo aplica. Então, não há dúvida, não há nenhuma dúvida de que é a importância da ciência e tecnologia para o Estado e a importância da Ipamig. Então, isso nós precisamos realmente divulgar. Agradeço muito o seu apoio, que o senhor tem sido deputado que sempre admirou e defendeu, tem defendido, não só a Ipamig, mas as instituições de ciência e tecnologia brasileira e mineira por reconhecer esse valor. A Ipamig, sim, eu acho que se nós tivéssemos um aporte, mas não só um aporte inicial, um aporte contínuo de recursos ao longo de todo o governo, eu não tenho dúvida que o impacto para a ciência e tecnologia e a tecnologia em mineira na área de agricultura seria muito maior ainda. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado, doutor Rui. Werneck, presidente da Ipamig. Agora, com a palavra, Luiz Antônio Zanon. Três minutos, Luiz. Gente, boa tarde, estou cumprimentando todo mundo. Eu estou aqui, até pedi a palavra à inscrição para o dono Carlos, porque eu sou itabirano também, dono Carlos, e tive a grata surpresa de encontrar todos os conhecidos meus de Itabira chegando aqui na Assembleia, eu acabei de chegar agora há pouco. E eu queria deixar aqui uma questão, até o doutor Rui colocou, que cerca de 40% do PIB mineiro são ligados à área agropecuária, agrícola, aqui em Minas. Itabira é uma cidade que é o berço da Vale. A minha preocupação, o que eu queria manifestar aqui, a Vale foi criada a partir da Itabira Aero em um acordo internacional, envolveu um acordo internacional, em 1942. E a Vale já deu, inclusive, entrevistas internacionais de que a cidade, que ela deve, a mineração, que é a atividade fundamental da cidade, deve se esgotar em cerca de 10 anos. Então, eu quero deixar a minha preocupação aqui e até para o próximo governo, já conversei com pessoas, inclusive, ligadas ao governo Zema sobre isso, sobre a questão da cidade. Quer dizer, Itabira é uma cidade histórica, tradicional, caminhando como município por seus 200 anos, se aproximando disso, fora o tempo de vila, essa coisa toda. E eu acho que a gente não pode, como município e histórico de Minas, a gente não pode, o temor em Itabira está muito grande, as notícias que eu tenho, eu fico muito em Belo Horizonte, quer dizer, a gente perder, perder instituições, perder, sabe, se essa possibilidade se aventa até para outras áreas é algo muito perigoso. Eu tenho aqui a convicção de que a gente está em muito boas mãos, que eu conheço a atuação do Antônio Carlos, o Gustavo Santana também conhece bem Itabira ali, a região, que vai ser olhado com muito carinho, mas eu só queria deixar clara essa questão da gente olhar com muito carinho não só o caso da Epamig, mas outros casos de Itabira por causa dessa premência do município, que é uma cidade mineradora que está se esgotando e a gente conhece o destino das cidades mineradoras historicamente em Minas Gerais. Obrigado, Antônio Carlos. Muito obrigado, Luiz, Luiz Antônio Zanó, mas só também para manifestar a respeito quando se fala de PIB em Minas e no Brasil. Eu confesso que eu sou crítico ferreiro contra os números do PIB em Minas e no Brasil, porque a metodologia que se aplica ela subdivide o agro e depois vem serviços, indústria, serviços, aí vem turismo, não me lembro mais o quê, mas tem que ter mais algumas coisas. Mas só que quando você coloca, vou dar um exemplo claro de São Sebastião do Paraíso. O PIB de São Sebastião, o maior PIB de Paraíso, não é o agro, é os serviços. Agora, eu queria ver o dia que morreu o agro em São Sebastião do Paraíso para ver se vai ter serviços. Eu quero ver o dia que morrer o agro no Brasil se vai ter indústria para produzir trator, para produzir caminhão, para produzir fertilizante, para produzir prego, arame, para produzir equipamentos agrícolas. Então, se morrer o agro no Brasil, sabe o que? Eu acho que isso é um erro quando se estratifica. Chega a ponto de gente falar assim, não, o agro não é tão sério, não é tão importante, senão nós temos outras áreas muito mais importantes. Técnicos, públicos, chegou a falar aqui. Fingindo de Deus, aonde nós vamos parar? Então, o exemplo de São Sebastião do Paraíso, eu tenho certeza que se morrer o agronegócio do Paraíso, morre tranquilamente o 80% da cidade, que não tem mais nada, mais nada assim, que eu digo, não tem mineração, que em Minas a mineração ainda é bastante expressiva. Chega, até no PIB mineiro, sempre a mineração está um pouco acima do agro. Mas, se morrer a mineração, eu tenho certeza que morre-se grande parte do serviço e até da indústria, sim, mas não chega a ser do volume como do agro, não. Então, o dia que morrer o agro no Brasil, pode ter certeza que a indústria de fertilizantes está falida, a produção de hidratores. A Fiat, Betim, vai ter problema, porque vai vender muito menos carro, vai vender menos caminhonete, porque grande parte do seu consumidor é produtor rural, é comerciante que vendeu para o produtor rural também os seus produtos. Então, é um erro e isso, inclusive, faz com que a sociedade nem sempre valorize tanto o agronegócio, a importância do agronegócio em Minas Gerais. É uma crítica que eu faço a essa metodologia aplicada no Brasil. e eu falo porque eu já fui, antes de ser prefeito da minha cidade, eu fui recenseador. Eu ia para os... ali buscava as informações todas e mostrava com clareza que essas metodologias não é a mais, a melhor. Quando também o nosso presidente do Sindicato Rural de Itabira, ele coloca a dificuldade da exaustão da mina e o próprio Luiz. Falou, não é, Evandro? E isso, muitas vezes, as pessoas fiquem tapando o sol com a penila. Tipo assim, mas há dez anos, ainda demora um pouco. Mas será que vai mesmo? Como é que... Como é que eu sinto? Será que não vai descobrir uma outra mina? Essa região aqui tem muito minério? Não é bem assim, não. Isso tem as pessoas que falam. Eu falo porque eu tenho a prática viva disso lá na minha região, na cidade de Fortaleza de Minas, onde eu tenho uma propriedade lá. E essa propriedade já tem 20 anos que eu tenho ela lá. E os vizinhos meus, que nós estamos a três metros, a três quilômetros da mina, os próprios vizinhos falavam não, não tem perigo, não, a mineração aí continua boa, eu prefiro trabalhar lá do que trabalhar na roça aqui. E o pessoal deixando os sítios, só lá com as vaquinhas, não preocupando em melhorar a tecnologia, eu comentar uma coisa, olha, planta umas lavouras aí, a terra aqui é muito boa para café, não, é melhor almoçada ir lá para a mina, tem mais segurança, lá é tudo registrado, e eu prefiro a mina, a mina, duas minas, uma de Pratapos, que é do Morro do Níquel, e a da Serra da Fortaleza. Gente, vai lá, todas as duas fechadas. cidade faliu, Fortaleza de Minas, hoje passa por uma dificuldade extrema, Pratapos, depois que fechou o Morro do Níquel, não só Pratapos, Itaú perdeu muito, a região perdeu, até São Sebastião do Paraíso, que muita gente trabalhava lá. É real, acabou, fechou, estava enferrujando o resto que tem, e aqueles montes de escola, aquelas coisas lá, é a realidade, e o pessoal não preparou, e, na época, eu fui um dos, eu era prefeito da minha cidade, eu falava também, e o prefeito vizinho meu comentava com ele, porque, na época, corria dinheiro solto lá, sabe, lá o prefeito dava viagem para o Parcí do Norte, tinha jogo do Cruzeiro do Atlético, ele dava um ônibus para trazer os atleticanos, um para trazer os cruzeirenses, e eu não dava nada, e o pessoal, você não, nem um ônibus para assistir o jogo, você não dá, não dá dinheiro, não dá um ônibus para ir no Parcí do Norte, para ir para a praia, lá em Fortaleza dá. Eu falei assim, um dia que ele não vai dar é nada, porque vai acabar essa mineração e vai acabar esse dinheiro fácil. Mas o prefeito, os prefeitos, na época, nenhum tomou providências para preparar para o fechamento da vida. E olha que a votorantinha, que finalmente era ela que estava no final, chegou a explicar, fazer reuniões, fazer cursos, treinamento para o pessoal para vencer o período do fechamento da mineradora. Não fizeram, estão lá hoje, situação horrível. Então, a questão, e quando se fala de 10 anos, já que vai exalcer aí a produção de minério, é aí, 10 anos é amanhã. E, para buscar uma indústria para substituir, sabe que é muito difícil. Uma empresa, um projeto diferente, um ramo diferente, é complicado, não é tão simples. O agro é o mais fácil. Então, porque o agro distribui, principalmente nessas regiões que têm bastante propriedades pequenas, essa fazenda, pelo que me falaram, é muito estratégica, então, é hora de, realmente, valorizar a pesquisa, valorizar a assistência técnica, e partir aí em um programa de desenvolvimento do município vindo do agronegócio. E tem que analisar o seguinte, a região é muito próspera, é uma região muito perto de Belo Horizonte, o consumidor está aqui, está muito perto, se Deus quiser que duplicasse a rodovia, vai facilitar muito e está duplicando, eu espero que ela seja duplicada, não demore tanto, vai facilitar o escoamento da produção, então, é fundamental discutir e agir, para que o agro possa crescer também nesta região. Alguém gostaria de se manifestar? Deputado Gustavo Santana. Não podia deixar de registrar a presença da Isa Paula Carvalho, que é gerente do campo experimental, Marinalva Woods, chefe-geral da Epamig, e Valdemira Diniz, chefe de junta de administração e finanças. O que você falou aí, deputado Antônio Carlos Aranha, é o futuro mesmo do Brasil. Uma hora sabemos que o setor mineral pode acabar, o que segura nossa balança comercial é o agronegócio, por isso que nós temos sempre, e essa comissão, eu tenho orgulho de fazer parte com você, presidindo aqui, que a gente sempre está preocupado aqui defendendo qualquer que seja o setor do agronegócio. Pois sabemos, é importante, sabemos o futuro, tanto economicamente, que tanto Minas e Brasil vai depender do nosso agronegócio. Por isso que eu queria, Rui, se possível, que poderia ser uma sugestão aqui, como falar, nós estamos há 26 dias para finalizar esse mandato que termina agora, dia 31 de dezembro, e fazer a elaboração de um novo convênio, até fazer com a incerteza como será a criação do outro governo em termos estrutural, como deputado reeleito, trabalhei para ele muito no segundo turno, o apoiei, mas isso não quer dizer que a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós temos que aguardar e, como Antônio Carlos Arantes falou bem aqui, que vamos estar à disposição para poder que for bom para Minas Gerais, que a eleição termina na urna. Agora, o nosso papel aqui na Assembleia como deputado é fiscalizar, cobrar e somar forças, porque Minas Gerais é de todos os meninos, não é de partido político, então nós temos que unir forças. Então, eu queria te pedir a possibilidade de a gente deixar esse convênio vencer, porque depois no novo governo, somando forças aqui, que eu tenho certeza que o deputado Antônio Carlos vai me ajudar, como alguns pares, estaremos pressionando para aditar o convênio ou bolar um novo convênio, mas que não extinguir esse convênio, faltando apenas esse pouco tempo para esse governo acabar. Então, se a possibilidade pudesse, eu tenho certeza que seria bom para Itabira e região, região leiteira e região importante desse trabalho que a IPAMIG tem feito há mais de 10 anos, e eu tenho certeza que seria uma forma mais prática e fácil para a gente poder ir no próximo governo e estar trabalhando ou para um novo convênio ou para aditar esse convênio para permanecer por mais anos. mas alguém gostaria, poderíamos ir para as considerações finais, alguém gostaria de manifestar, a gente já caminhando para o encerramento. Eu só vou responder o deputado. Bom, então, deixa eu te deixar por último, porque aí se eu já respondi, se tiver mais alguém que fizer algum questionamento e já vamos para as considerações finais. Fique à vontade. William, eu só gostaria de falar que eu gostei muito da fala do diretor da IPAMIG, a fala do Dr. Rui foi boa também, mas eu gostei da fala do Trasilbo, porque o modelo que ele propôs é o modelo que a gente está querendo. Nós tocamos a fazenda, a IPAMIG que nos dá o delineamento técnico, que é o que a gente quer, ela nos dá o delineamento técnico, a gente toca a fazenda, então, a fala dele foi exatamente o que a gente gostaria de tocar, o modelo que ele propôs, é o modelo que a gente também estava querendo que ele acontecesse na Itabira. Nós estamos com um pool de três escolas em Itabira, duas associações de produtores, mais a Emater e o IMA, mais a Vale e mais a MEP, Associação dos Municípios do Médio Piracicaba, e tem outras aqui no momento que eu não me lembrei agora, não, mas um total de 16 instituições que se agruparam para tocar, logicamente, o Sindicato dos Produtores Rurais, que eu esqueci, mas que é o principal, para justamente tocar a fazenda. Nós tocamos a fazenda em tudo, tudo o que precisar nós fazemos lá. E gostaríamos de ter o acompanhamento técnico e as diretrizes que a IPAMIG nos traçasse. Então, eu achei que a fala dele foi, caiu certíssimo o que a gente está querendo. E aí, a gente migra esse convênio para um novo convênio e continua com a presença da IPAMIG. Eu achei que foi muito bom e eu queria deixar isso registrado. Obrigado. Mais alguém gostar de manifestar para as considerações finais? Então, doutor Rui, para encerramento. Bom, deputado, então, eu acho que, mais ou menos, dentro disso que o secretário William colocou, eu acredito que, mesmo com a rescisão do contrato, o andamento dos trabalhos estão mantendo normais. Apenas assim, a gestão do campo experimental passaria para a prefeitura num novo convênio, talvez pelo sindicato, perfeito? E que o sindicato, ele pode, ele tem condições de contratar mão de obra de apoio. É o contrário do que acontecia na APAF. A APAF não podia, porque no estatuto e também pelo tamanho, pela vulnerabilidade, certo? Então, eu acredito no seguinte, o município não vai deixar de ser atendido, a IPAMIG dará, sim, o apoio tecnológico necessário, porque é só colocar no plano de trabalho qual o tipo da demanda, quais as demandas, fazer o levantamento das demandas, quais as demandas. Podemos levar a equipe de diversas unidades experimentais da IPAMIG, não necessariamente apenas no Centro-Oeste. Podemos levar de outras unidades, por exemplo, tem uma demanda de olivicultura, vamos levar a equipe de olivicultura e de vitivinicultura da mesma maneira, ok? Então, a IPAMIG está totalmente disponível, eu acho que independente de eu estar na diretoria, porque faz parte da missão da empresa, atender essas demandas tecnológicas para todo o Estado. E o seu apoio para a continuidade da IPAMIG, não um modelo desse atendimento, que está dentro do planejamento estratégico dela, seria muito importante. Ok? Senhor presidente, comandante. Rui, só te fazer a pergunta que o deputado fez a colocação, isso é importante para a gente ter o convênio, existe ou não existe mais? Ele foi recidido, já foi concluído ou não? Já, não é? Já foi. Então, não tem como manter esse convênio mais? Não, eu acho que não, acredito que não tem mais. Acho que foi publicado, já foi publicado. É, porque eu acho que fazer um convênio novo vai demandar tempo e dificuldade. Então, se não, o senhor acha que não tem possibilidade de... Porque ele iria vencer em maio do ano que vem. Exato. Foi um destrato, não é? Exato. Consensual, um destrato consensual e já o convite das demais partes para compor esse grupo gestor, um comitê gestor, para definir as prioridades, para as demandas do município e a participação de cada qual. Ok? O senhor podia me informar quando foi publicado esse destrato, por favor? Publicado, ainda não. Desculpa, repete. Não está publicado. Não está publicado. Não está publicado. Ah, ok. Ah, está. Porque a pergunta foi se foi publicado, você disse que foi publicado. Então, não foi publicado. Não foi publicado. Então, se houver um consenso, o senhor me permite, presidente, eu não sou advogado, mas eu acho que poderia pensar nessa questão que o deputado colocou. Eu queria fazer só uma entrevista rápida aqui. É que eu tenho um outro compromisso, está em cima da hora. Sim. Eu acho que, como o assunto está gerando algumas dúvidas, eu vou te passar, então, agora, para o presidente, o Gustavo Santana, a presidência, para ir para a vossa servência. Peço desculpas e peço licença a todos, que eu tenho que... mais um outro compromisso que está em cima, já está passando a hora, estou chegando atrasado. Eu agradeço a todos e o Gustavo, agora, me toca a audiência. Obrigado. Quem quiser ainda fazer o uso da palavra? É o seguinte, deputado. Nós, após a gente amistosamente combinarmos para devolver o patrimônio, nós criamos um grupo de trabalho em Itabira, composto, como eu já disse, composto por 16 instituições, que agora já vai passar para 18, que tem mais duas querendo entrar também, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgotos e a Itaúbe, a empresa de desenvolvimento urbano do município. E esse grupo de trabalho, a ACITA, Associação Comercial e tal, esse grupo de trabalho, ele vai receber recursos da prefeitura para continuar tocando a fazenda. Se a Ibamig declarasse assim, aderisse ao nosso grupo de trabalho, se ela aderisse a esse grupo que vai tocar esse projeto, centro de referência, a gente poderia dar baixa no convênio, porque a gente tem que liberar a associação que toca o convênio, que é a APAF, a gente tem que liberar, que é uma associação frágil, e ela está cadastrada no MDA, com verbos do PNAE, do PAA, e ela tem que tirar as certidões anuais na prefeitura, e as certidões estão vencendo. E a gente precisa fazer o fechamento das contas, se a prestação de contas do convênio, ela deu um problema, nós vamos rebentar essa associação, nós estamos com um PAA de quase 400 mil reais, já destinado para essa associação, e aí ela precisa de ter uma certidão negativa da prefeitura, se ela é conveniada da prefeitura, se ela não obtiver uma certidão negativa de débitos, ela perde o PAA, isso vai representar 400 mil reais, vai deixar 280 e tantos produtores desguarnecidos. Eu acredito que, em termos de garantir a presença da IPAMIG em Itabira, nós temos o documento aqui assinado por todos, isso aqui é cópia, obviamente, nós temos o documento assinado por todos, eu tenho certeza que a IPAMIG vai aderir a esse grupo de trabalho. Então, a gente continuaria a dar baixa naquele convênio, porque eu preciso liberar a associação dos agricultores familiares, ela é uma associação trabalhada pela EMATER, ela entrou para receber os recursos, na confiança com a gente, e a gente tem um carinho muito grande com ela, então a gente precisa aprovar essas contas, fechar essas contas desse convênio, de quatro anos e tanto, e nós temos o documento, aqui é a cópia, mas se precisar autenticar e tudo mais, eu poderia deixar, deixar com a IPAMIG, eu tenho certeza que se a IPAMIG aderir ao nosso, aderir a esse grupo de trabalho, hoje é um grupo informal, que está se transformando, que vai ser um grupo formal, nós deixamos para trás um monte de coisa já, muitos anos de contas, de tudo mais, e começamos uma vida nova, porque nós temos uma grande preocupação com a APAF, Associação dos Produtores de Agricultura Familiar, nós suamos para conseguir o PAA, porque o presidente cortou muitas verbas, e conseguimos mais de 300 mil reais para Itabira, então, eu queria pedir uma reconsideração, nesse sentido, da gente continuar fazendo o destrato do convênio, e a IPAMIG adere ao nosso grupo de trabalho, ela já ia aderir de qualquer maneira, porque a IPAMIG, quando a gente estava finalizando, ela já deixou claro, nós estamos sempre abertos para qualquer demanda, mas agora a gente formaliza aqui, eu tenho o documento, se o senhor quiser que deixe aqui, aqui, ou deixe com a IPAMIG, e aí a IPAMIG, então, ela adere a esse projeto de criação de centro de referência, cujo objeto de tocar o campus é exatamente o que o diretor da IPAMIG falou, nós vamos fazer tudo, tudo que precisar, só precisamos de ter a garantia, o delineamento técnico, então, eu acho que vai ficar, nós encontramos uma forma que vai ficar maravilhosa, vai funcionar muito bem, vai desonerar a IPAMIG. inclusive o deputado e o Sérgio, nós enviamos um ofício para a União Federal, comunicando o destrato, e havia uma demanda da sessão do campo experimental da área física para a IPAMIG, então pedindo que suspendesse, e eu fiz um acordo já com a SPU, de que a SPU, em vez de fazer a sessão da área física para a IPAMIG, iria fazer para a prefeitura, para o município, o que ocorria anteriormente. Então, não existe nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, agora nós vamos encaminhar esse ofício para a União, abrindo mão de transferir o bem para a IPAMIG, passando para a responsabilidade da prefeitura, com a que a sexta prefeitura, o que eles pediram, que a prefeitura vai assinar recebendo o imóvel. Então, está tudo tranquilo, eu acho que a IPAMIG vai aderir ao grupo, com certeza, então não há dificuldade, eu acredito que o município não será, não ficará sem atendimento em desenvolvimento de tecnologia e outras ações importantes da agricultura. Mas esse IPAMIG é o objetivo da audiência pública, é colocar as partes, quando procurado da preocupação dos produtores rurais, então a gente está aqui para dar ideia, às vezes chega em outro consenso, mas o objetivo é isso, colocar as partes, que era a prefeitura, o sindicato rural, os produtores, o nosso IPAMIG, os órgãos técnicos, e a comissão, para a gente chegar no consenso. E aqui, vi hoje que a audiência pública chegou, sim, num resultado, onde a IPAMIG vai aderir ao grupo, de trabalho, então Itabira e a região não vão perder esse apoio importante, necessário, que é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio na nossa querida Itabira e região. Deputado, só um momento, em linhas gerais, criou-se um comitê superior, que a princípio seriam 16 entidades, mas agora, com a adesão da IPAMIG, o SAI, seriam 19 entidades, essa seria o conselho superior, e o conselho gestor de cinco entidades que vão gerir. Aí, toda a programação leva o conselho superior para aprovação, e acompanhar os projetos, as propostas, a ideia é essa. Em linhas gerais, é isso. Bem simples. Alguém quer mais fazer o uso da palavra? Obrigado. Não. Não, não. Eu vou decorar esse tempo finalizando. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência encerra os trabalhos que determina a lavratura da ata. Agradeço a presença de todos, todos os presentes aqui, convidados, e a Comissão de Aguapecuária e Água Indústria está sempre e estará de portas abertas para trabalhar para o nosso setor produtivo. Agradeço a presença de todos os projetos.